Que pouca vergonha é essa aqui. Ih! Epa! Ele não para, hein, rapaziada? Olha! Rapaz! Olha só o guerreiro na pegada, hein? Literalmente na pegada. Vambora pro Bronsilcre. Flash do Guig e Bram se amassando o Titã. Ah! Caralho, o que que aconteceu com o Titã, hein, velho? Meu amigo. Toma Super Fúria. Toma Super Fúria. E a Super Fúria? Toma Super Fúria. Toma Super Fúria. Toma Super Fúria. Toma Super Fúria. A gente humilhou as crianças quietas, velho. Cadê a Super Fúria, meu moleque? Volta pra casa quieto. Não tô escutando nada. Não tô escutando nada. Para de gritar, moleque. Mais de férias pra pia. Olha o Fleck, Mikael. Você é seu fraco. Você é seu fraco. Você é seu fraco. Não tô escutando nada. Olá, bronzettes. Aqui estou eu pra contar pra vocês como foi Red vs Loud pelos playoffs do nosso querido CD Loiro, que já começou com a produção do CD LoL, dando show de estrutura com toda essa qualidade de áudio. A gente tem a Loud de uma forma mais homogênea e tem conseguido em todas as lendas ser bem poderosa. Não tô escutando nada. Que isso, cara? Dentro de jogo, colocaram dois malucos no top para conversar, sem que eles soubessem. E o resultado foi esse aí. Tem uma onda de minions grande, é cedo, batendo. Ele pode ser eliminado por ali e saiu por ali e saiu por ali e o Giga. A perseguição ainda é boa. O robô gasta o Flash e vai pra longe. Ele vai tentar o abate ainda. Gastou o dele. A perseguição é grande. E o robô sabe que vai ser eliminado. E vai devagar alguém junto com ele. Será que dá? E o Robô não tem flash. Ele sabe que vai ser pego. Por isso ele quer levar de novo o Gui. E o Giga! Solado, seu lixo! Fui no topo dela, mas agora que eu... Que desculação. É o Gizu, é o Gizu, é o Gizu. Deu flash pra lá. Hoje em dia, com certeza, não tinha perdido. E o Giga! No bote, o Titã não respeitou... Até o Croc deu risada, velho. ... e acabou sendo cobrado. O Giga vão continuar aqui. O Titã continuou na sua rota inferior. E o Giga! Eita! Que dano, cachorro! Em seguida, o Croc tentou jogar o Grevidar pra fora da luta. Caralho, dispensado, tava tipitado, hein? De todo jeito. Foi entrado, o Bate vem chegando. Quase aqui, porra! O cara, sai de perto de mim, caralho! E a Laude até tentava lutar. Caralho, caralho, como é que foi isso aqui? Mas ele queria participar, de todo jeito. Foi entrado, o Bate vem chegando. Quase aqui, porra! Caralho, derrubado! E a Laude até tentava lutar, mas percebeu tarde demais que ao invés de dar dano, estava curando os tanques da Red. E não tem o Flash aí, meu amigo! É pra dizer tchau! Ainda não! Se distancia, Bate! Caiu o Dito do outro lado! Não tem mais atirador! O bom vai ser eliminado! A Red continua, progressão! Eles não vão parar! Caiu um, cai dois, cai três! Vai caindo todo mundo! Olha o quarto chegando pra cima do time! O Este aproxima, vem pro Este, vem pro Este, vem pro Este! Mano, tá dando muito dano, viado! Que isso, mano? Vai com calma, mano! Vai matar os três! Vai dercar nos três desse jeito! E a Red podia ir atrás dos objetivos, mas tinha algo muito mais importante que precisavam fazer. O Grave não leva, o robô também não! Chegou a Yumi! Agora vai apertar o botão como ninguém! Fazendo a perseguição! Que belo apertado de botão do Jojo! Não sei se tá bonito, pode ficar um buscar, querido! Mas quando deve desistir, nada! Não sei se tá bonito, pode ficar um buscar, querido! Porque o Yumi é bonito! Vai ter agora a expectativa do que estouro, vai pra baixo e sinubito! Tem que ver aqui atrás, o robô é executado, parece... Não vai custar caro, o robô! Cato, tária! Fedoreta! Yumi é o bar, Yumi é o bar, Yumi é o bar, Yumi é o bar. Mostrando toda a efetividade da sua pop. Vai colando pra cima, ele pra cima, ele pra cima, ele pra cima, ele vem chegando! A equipe da Lodge, ele vai jogar pra longe, o Croc, ele não ulta, ele não consegue jogar ninguém pra longe, vê ele que é jogado pra cima agora, ficou pra trás... Ah, esse é coreano safado, mano! Mano, fez de vinho na porradaria o Croc, ele nesse primeiro game. Ainda bem que o Vic, o Ares, pegou um jai depois pra dar moral. Cara, isso é uma grande magia da competição, né, rapaz? Vocês já pararam pra pensar, velho? Provavelmente, vejam só, agora a Laude tá toda hypada, tá todo mundo hypando a Laude, pode ser campeã, bagulho doido, né? Vocês já pararam pra pensar que se o Ares não pega uma vaia aqui e eles conseguem ganhar esse jogo, a Red, possivelmente quem teria tiltado seria o Croc e seria 3x0 esse aqui, muito provavelmente, muito provavelmente esse aqui era o 3x0 da Red, mano. Aí, tipo, os caras pegam a vaia, tá ligado? Eu vim na LCK, vou pegar. Aí o Croc readquiriu a confiança que tava meio abalada, né? Ele, ó, qual o teu estompe que ele tá dando aqui na Django? Então ele readquiriu a confiança que tava meio na dúvida. E aí quem tiltou depois foi o Titã e o Gravitar juntos, né? O Gravitar teve que botar o dedo na cara do Titã depois. Tá ligado? Mano, essa é a magia, tá ligado? Essa é a magia da competição, mano. Competição é isso, velho. Uma paradinha pequena, tá ligado? Se o Ares tivesse pego um Django de ser humano aqui, eles poderiam ter ganho, talvez. E aí o mundo já era outra coisa. Do que eram capazes de fazer, mesmo sem acertar nada. Eu nunca vi um pai ganhar um jogo no Brasil. Alguém já viu? Vem chegando o combo, é isso que está falando. E aí, meu amigo, o amigo, sai de lá com o dash. E não vai tentar fazer evasiva ainda. Coisa horrorosa. Se não deu. Olha que coisa horrorosa. Eu vou parar de filmar aqui, tá tudo errado. Pode publicar daqui pra lá. Já vai, ó mais. Já o Crohn não queria ficar com a mochila pesada. E já foi logo soltando o arauto. Neutralizaram muito a Edge. A gente sabe como Edge é importante pra equipe da Edge. Já usou? Não sei se foi intencional, viu? Um acidente aconteceu aqui. Eu acho que eu não sei falar coreano, senão ia te xingar agora, maluco. E na primeira grande luta do jogo, as coisas estavam complicando pra Edge. Até o Gigo chegar, trazendo esperanças. Hoje tem um pick-up. Quem vai pegar quem? Quem vai pegar quem? A Laude quer pegar a Red e vai ter dano suficiente. Será, será, será? No time! A Laude puxou, perdeu o primeiro jogador. Agora o segundo ataque é bom. A Laude continua perseguindo ainda. Bate o capim do Edges. Enquanto que fica mais um pra trás. A mãozinha na jogada. A Laude... E a Crash Kennedy via o jogo indo embora. Com o time morrendo pelo mapa todo. E o Titã... Olha o Titã, olha o Titã. Mano, isso aqui é o Tilt Supremo. Vai comigo, rapaz! Logo eu! Na luta seguinte, o Guido poderia ter sido antes na luta. Se percebeu que era mais rápido, ele ia andando. Entrada, altera, ultinou, tá segurando a verde! Como assim, porra? É alguma pegadinha isso ou é? No fim... Ai! Mano, esse TP foi muito engraçado, tá ligado? Eu e o Eza começamos só dar risada aqui, velho. Que TP foi esse, cara? Ele parou aqui, deu TP aqui, tá ligado? Tipo, o Otá foi que... Era só ir andando. Luta, se percebesse que era mais rápido, ele ia andando. Entrada, altera, ultinou, pra segurar a verde! Aí, ó... Como assim, porra? É alguma pegadinha isso ou é? No fim, a Red tentou impedir a Loud de conseguir a alma. E foi aí que o Branca aproveitou pra colocar o Titã no bolso. A equipe da Loud vai tentar virarolar agora. E é exatamente o que acontece. Eles conseguem a entrada perfeita, fazendo um zonco pra cima da equipe da Red. O Grave já vai ser eliminado. O primeiro AK pode ser ele. Mas eles deu três, um roubo ao primeiro. A Red parece que encontrou uma boa, porém, espelho do jogador. E no fim das contas, era só impressão porque a Timpant é da Loud! É mais um Ace Boone! Eu sou seu pai! Tito azada, tito azada. Eu sou seu pai! Eu sou seu pai! Eu sou seu pai! No jogo desse, começou uma correta, um leve, jogando tão bem que nem parecia, uma jogada realizada. Em plena região do conteúdo. Tem sequência de dano, o que tem no meio? Ele dá um flash lateral pra segurar o Tinoz. E aí, meu amigo, diga, diga, diga! Que qualidade técnica de ambos os jogadores, mano. No top, o Croc e o Robô unem forças pra não permitir que um deixasse o outro apundar o jogo sozinho. O jeito que eu abriço do Impala já é engraçado, diabo. E aí, tá burro lá, hein? Olha! Pronto. Mano, esse New Game aqui foi muito esquisito, hein, velho? Caralho, como é que a Loud virou isso, né, mano? Tava uns topes de descomunar nessa partida, velho. Ué, uns topes, velho. Vai ser neutralizado, voltou o Giko. Voltando no top jogado. No top, mesmo com o Giko mudando de campeão, ainda parecia que ele já estava jogando de ordem. E a Red tinha total vantagem na partida, até que decidiram mostrar uma estratégia muito inovadora que consiste em lutar com um a menos, pra ver se o time adversário não consegue perceber. Caralho, velho, ele desapareceu, mano. Se bem! E agora? E aí, pra tentar o engage, entrou rapidamente, ultimamente roubado. O inimitação pode chegar a qualquer momento, com o Greve na linha de frente. Manikaze, eu tenho medo que eu conheço. Primeiro que vai embora, a pressão ainda é grande, o Krok sobrevive. E a Laude quer acabar com o jogo, de AKD 3 agora. A Red vai sendo esmagada na base. Nexus exposto. E a Laude desce em porta a série. No intervalo, fomos avisados que o Grevitas jogou a partida sem teclado. E por conta disso, só conseguiu causar isso aí de dano. O cara tirou menos dano que o suporte. É uma lástima. No jogo 4, começamos no álcool dos jogadores com o Titã, dando sinais claros que estava com mental. Totalmente preparado para o próximo jogo. Irmão, se a gente perder, é perdendo junto. Não foi culpa de ninguém o jogo passado, entendeu? Você mesmo que está me olhando, tá? Você é risco aí. Psicologicamente destruído. Moralmente abalado. E tecnicamente não existe. Dentro de jogo. Caralho! Caralho, que frase fortíssima, mano. Caralho, vamos prestar atenção nisso aqui de novo. Destruído. E você mesmo que está me olhando. Olha, olha, olha só. Olha só. Psicologicamente destruído. Psicologicamente destruído. Moralmente abalado. Moralmente abalado. E tecnicamente não existe. E tecnicamente você acha que o cara vai falar alguma outra coisa? Tecnicamente não existe. Caralho, que babado e moral. Tecnicamente não existe. Não tem técnica nenhuma. E não estavam chegando para o greve. Caralho, que isso é verdade. Está farmando demais. Está pegando as três, baby. E a Laude aproveitou que o dano das torres foi alterado para ficar entre duas e testar se iriam dar mais danos. Eita. A Laude continua avançando. Eles querem o abate. Devem conseguir. Nada disso. Quem foi batido com as pelo croc vem voltando para o dano. O greve. Estão jogando bem, hein? Na disputa do Aralto, as coisas estavam complicando para Laude. Até o Brancis chegar, fazendo isso aí. É caçador e caçador no chão. Vai embora também agora o robô. A Red vem voltando. A Red quer jogo. O titã se reserva. Pelo amor de Deus, né? Que respeito essa p***. No top, o robô, mesmo com o HP baixo, conseguia impor respeito para cima de seus adversários. Eles querem alvejar o titã e o jojo, o robô abusando pelo top. Que isso, robô? Você está bem, mano? E quando parecia que a Red dava sinais de voltar para o jogo, a Laude usava tudo o que tinha para acabar com qualquer chance. Deu tudo na hora para a Red aqui. Eles querem buscar a greve para a lateral. Vem dentro da Xagorotinosa para garantir a liberação. Por enquanto, ninguém eliminado. Zaga todo mundo para cima. O cubo estoura. Polícia bate. O brinço acaba caindo. A Laude perde. Não é do chave. Mas cai também o Aude. Por ali é um por um por enquanto. A equipe da Red entra em recuo. Crocante na pesquisa. Ele quer o reset. Ele quer o reset. Ele garante o dano. Já é mais uma jogada. Vai limpando a Red. Vem tranquilo, porra. No fim, o Brance fez até Frontline para evitar o time da Red, fazendo com que a partida terminasse assim. Vai jogando o robô para cima. A linha de frente. O Guigo vai untar para jogar mais uma vez. Vai ganhando espaço. Por enquanto, sem eliminação. Está batendo bastante. O Brance dando com o coque. Tem muita muito forte. Já perde agora o Jojo. Perde o jogador. A equipe da Red. O Edson da backline. O Titã vai ser eliminado. Não tem muito o que ele possa fazer. Vai tentando desengue. É neutralizado. A Laude encontra o caminho. E o caminho pode ser o caminho da vitória. O Nexos exposto. A Saradora Laude garante a vitória. Esse foi mais um CD loiro da zoeira. Falou, Trons Edges. Até o próximo vídeo com muito mais jogos. Porém, agora, fiquem com o Brance dando uma resposta polêmica sobre o que aconteceu nessa série. Me conta um pouquinho, porque você deu vários quadraquios. Não saiu um penta, mas teve vários quadras aí. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Perdidinho o Brance, rapaz. É bom, né? É bom, hein? Assim, mano. Tá ligado? Eu acho que a The Carry, velho. Eu vou falar que é a true. Eu acho que a The Carry é uma role que é interessante o cara ser mais lerdinho assim, tá ligado? Porque ele não precisa pensar muito. A The Carry, quando começa a pensar muito, é o cara que flecha pra frente, dá desce pra frente e morre, tá ligado? Então, A The Carry mesmo, o A The Carry bom é o cara que é bom e burro, tá ligado? A The Carry bom, ele é bom e burro, porra. Não tem que ficar, tá ligado? Pensando em muita coisa, caralho. O cara só vai ali, aperta o botão, dá auto-ataque, 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 pronto, porra. Tá certo. O Brance aí indo no caminho certinho pra ser um dos maiores A The Carries que já teve no cenário, tá? É só ele continuar aí com esse mesmo nível aí de atenção e que aí. Vambora, rapaz. E jogou demais o Brance, tá? Vamos ver semana que vem contra o Trigode. Aí o bagulho vai ficar esquisito. Ah!